Eleção 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 Guia 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 Assim 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 Afiado 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 Calma 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 Colocar 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 Negativo 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 Regra 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 Turista 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 Importa 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 Eleção Eleção Guia Guia Assim Assim Afiado Afiado Calma Calma Colocar Colocar Negativo Negativo Regra Regra Turista Turista Importam Importam Todos 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 Trancar 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 Faço 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 Permanecer 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 Avançar 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 Série 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 Solgav 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 Piloto 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 Definitivamente 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 Planeta 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 Trancar, trancar, faço, faço, permanecer, permanecer, avançar, avançar Trancar, sério, sério, salgado, salgado, piloto, piloto, definitivamente Planeta Negligência 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 Representar 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 Latido 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 Pecoz 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 Unir 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 Tópico 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 Sucesso 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 Condição Conchão 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 Consciente 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 Negligência Negligência Representar Representar Latido Latido Pacote Pacote Unir Unir Tópico Tópico Sucesso Sucesso Condição Condição Pensar 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 Consciente Consciente Explosão 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 Pia 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 Atenção 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 C C C C Fraco 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 Condição 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 Propósito 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 A não ser que é Tradicional 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 Massa 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 Explosão Explosão Pia Pia Atenção Atenção C C Fraco Fraco Condição Condição Propósito Propósito A não ser que é A não ser que é Tradicional 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 Massa 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 Equipamento 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 Coleção 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 Engraçado 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 Esperança 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 E E E E Profundo 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 Qualidade 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 Câmara 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 Convite 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 Metro 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 Equipamento 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 Coleção Coleção Engraçado Engraçado Esperança Esperança E E E Profundo 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 Qualidade 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 Câmara 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 Convite 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 Metro 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 Per 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 Atrás Per Atrás Per Atrás Arquiteto 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 Pombo 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 Imaginação 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 Educado 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 Conto 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 Oriental 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 Desempenho 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 Bastante 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 Golfe 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 Para trás Para trás Arquiteto Arquiteto Pombo Pombo Imaginação 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 Educado 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 Conto 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 Oriental 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 Desempenho Desempenho Bastante 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 Golfe 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 Clima 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 Susto 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 Que? 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 Médico 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 Marinheiro 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 Quiloroso 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 Amgrontar 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 Livro 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 Deslizar 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 Precisar 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 Clima Clima Susto Susto Médico Quê Quê Médico Médico Marinheiro Marinheiro Quiloroso 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 Precisar Precisar Você 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 Brilho 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 Resolver 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 Função 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Amizade 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 Osso Futuro 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 Assustador 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 Característica 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 Você Você Brilho 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 Resolver 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 Função Função Um negócio Um negócio Curso Assustador Assustador Característica Característica Culpa 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Tempestade 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 Estado 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 Sofra 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 Cheveiro 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 Engenheiro 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 Transiunte 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 Leão 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 Comprimido 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 Culpa Culpa Interpretar Mal Interpretar Mal Tempestade Tempestade Estado Estado Sofra 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 Cheveiro Cheveiro Engenheiro Engenheiro Transiunte Transiunte Leão Leão Comprimido Comprimido Até 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 Multidão 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 Ano 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 Cidadão 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 Rã 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 Poluição 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 Toro 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 Uram 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 Ros Liga 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 Uram Ano Sistema T Liga Cidadão Rã Rã Poluição Poluição Touro Touro Grama Grama Ruz Ruz Lida Lida Valioso 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 Respirar 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 Ebalha Ebalha Abelha Abelha Charme 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 Suavemente 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 Fábula 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Nem 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 Ferro 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 Hora 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 Valioso Valioso Respirar Respirar Abelha Abelha Charme Charme Suavemente 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 Fábula Fábula Mais velho Mais velho Nem 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 Ferro Ferro Hora 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 Pastor 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 Silencioso 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 Conteúdo 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 Relativo 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 Discordar 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 Lixo 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 Científico 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 Falta 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 Fada 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 Poluir-se, poluir-se, pastor, 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 silencioso, silencioso, conteúdo, conteúdo, relativo, relativo, discordar, discordar, lixo, científico, científico, falta, falta, fada, fada, poluir-se, poluir-se, publico, 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 nenhum, 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 devidamente, 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 mundo, 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 alvorcer, 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 projecto, 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 D, 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 abuso, 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 passeio, 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 realmente, realmente, Realmente Realmente Público Público Nenhum Nenhum Devidamente Mundo Mundo Alvorecer Alvorecer Projeto Projeto D D Abuso Abuso Passeio Passeio Realmente Realmente Para 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 Estabucer 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 Trimestre 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 Único 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 sobre despacho 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 posso 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 formiga 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 capacete 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 para para estabelecer estabelecer trimestre único 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 princesa sobre 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 despacho despacho posso 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 formiga formiga capacete 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 entirar 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 Agora, desejo-me, 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 destruir-se, destruir-se. Restaurante, 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 urgente, urgente. Cooperação, cooperação, cooperação. Cooperação, mês, mês, mês. Recitar, recitar. Recitar, recitar. Surpreender, surpreender. Surpreender, surpreender. Enterrar, enterrar. Agora, agora. Desejo, desejo-me, destruir-se, destruir-se. Restaurante, restaurante, urgente, urgente. Cooperação, cooperação. Cooperação, mês, mês. Cooperação, mês, mês, mês. Recitar, recitar. Recitar, recitar. Surpreender, surpreender. Cabelo. 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 Necessário 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 Libra 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 Parlamento 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 Gerente 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 Trabalhos 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 Mensagem 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 Helicóptero 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 Humor 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 Arma 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 Cabelo Cabelo Necessário Necessário Libra Libra Parlamento Parlamento Gerente Gerente Trabalhos Trabalhos Mensagem Mensagem Helicóptero Helicóptero Humor Humor Arma Arma Desenhar 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 Partida 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 Lixo 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 Dimit 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 Frase 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 Indicar 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 Aldeia 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 Vidro 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Luva 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 Desenhar 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 Partida 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 Lixo 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 Dimit 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 Frase 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 Indicar 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 Aldeia 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 Vidro 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Luva Luva Ilha 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 Explorar 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 Esmaga-se 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 Também 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 Poeta 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 Metade 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 Marido 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 Salto 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 Mais Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Ilha Ilha Explorar 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 Poeta Metade Metade Marido Marido Salto Salto Pequeno Pequeno Não mais Não mais Oficina 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 Favor 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 Mudança 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 Pé 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 Crisir 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 Corrigir Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Diferente 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 Robô 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 Órgão 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 Corrida 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 Oficina 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 Favor Favor Mudança Mudança Pé Pé Corrigir Corrigir Apoio, suporte Apoio, suporte Diferente Diferente Robô Robô Órgão Órgão Corrida Corrida Falha 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 Prisão 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 Exatamente 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 Prisão 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 Nomear Nomear Divi-cás 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 Diretor 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 Poder 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 Tentativa 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 Lobo 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 Falha 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 Prisão 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 Exatamente 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 Perigo Perigo Nomear Nomear Diretor Deb smaller Debicyles Debys People Debicyles Neto Debicyles Debicyles tentativa lobo lobo opinião 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 vela 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 microfone 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 herói 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 roda 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 caverna 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 sangue 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 herói 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 padronizar 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 Sorriso. Opinião. Opinião. Vela. Vela. Microfone. Microfone. Herói. Herói. Roda. Roda. Caverna. Caverna. Sangue. Sangue. Arremesso. Arremesso. Padronizar. Padronizar. Sorriso. Sorriso. Continente. 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 Curioso. Curioso 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 Justa 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 Olavo 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 Placa 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 Concentrado 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 Crescimento 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 Doença 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 Topo 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 Preço 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 Continente Continente Curioso Curioso Justa Justa Ao Lado Ao Lado Placa Placa Concentrado Concentrado Crescimento 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 Doença 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 Topo Topo Preço 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 Molhado 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 Fabricante 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 Posição 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 Amostra 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 Aventura 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 Golpe 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 Idioma 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 Grávida 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 Nascimento 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 Nós 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 Molhado Molhado Fabricante Posição Posição Amostra Amostra Aventura Aventura Golpe Golpe Idioma Idioma Grávida Grávida Nascimento Nascimento Nós Nós Responder 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 Gileia 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 Plossão 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 Suparado 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 O O O Cantar 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 Refeição 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 Atraente 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 Campanha 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 Prova 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 Responder 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 Geleia 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 Plação Plação Separado 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 Ou Ou Cantar Cantar Refeição 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 Prova Sexo 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 Aranha 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 Submarino 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 Favorito 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 Referir-se 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 Intentar 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 Força 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 Dispositivo 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 Borda 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 Sexo Sexo Aranha Aranha Submarino Submarino Favorito Favorito Referir Referir Intentar Intentar Força Força Folha Dispositivo Dispositivo Borda Borda Capítulo 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 Completo 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 Reclamar 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 Braço 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 Cheiro 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 Concha 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 Criança 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 Reescrever 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 Visita 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 Mosca 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 Capítulo Capítulo Completo Completo Reclamar Reclamar Braço Braço Cheiro Cheiro Concha Concha Criança Criança Reescrever Reescrever Visita Visita Mosca Mosca Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Contemplar 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 Dificuldade 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 Nós 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 Juntos 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 Expedição 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 Evita 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 Droga 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 Prejuízo 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 Sentar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Contemplar Contemplar Dificuldade Dificuldade Nós Nós Juntos Juntos Expedição Expedição Evita 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 Droga Droga Prejuízo 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 Sentar 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 Selvagem 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 Transmissão 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 Morte 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 Inferior 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Arranjo 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 Sombrio 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 Polgar 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 Clientes 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 Grito 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 Selvagem Selvagem Transmissão Transmissão Morte Morte Inferior 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 Em direção a Em direção a Arranjo 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 Sombrio 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 Polgar 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 Clientes 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 Grito Grito Linha 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 Balão 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 Esfarrapado 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 Reserva 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 Carimbo 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 Reciclar 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 suspiro 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 Desenvolvimento 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 Poesia 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 Superação 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 Linha Balão Balão Esfarrapado Esfarrapado Reserva Reserva Carimbo Carimbo Reciclar Reciclar Suspiro 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Poesia Poesia Superação 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 Resgatar 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 NUVEM 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 RENIR 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 PERTO 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 Siena 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 Miserável 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 Habilidade 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 laço, 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 embrulho, embrulho casamento resgatar nuvem nuvem reunir reunir perto sena sena miserável miserável habilidade habilidade laço, laço, embrulho, embrulho, casamento, casamento bem sustido bem sustido Bem-sucedido Fido do pé Orgulho 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 Acima 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 Aceita 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 Relação 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 Relógio 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 LEMBRAR 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 PARCEIRO 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 FLUTUADOR 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 BEM-SUCEDIDO 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 FIDO DO PÉ FIDO DO PÉ ORGULHO 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 RELAÇÃO RELÓGIO RELÓGIO LEMBRAR LEMBRAR PARCEIRO FLUTUADOR ORDENAR 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 TRIGO 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 SUPERFÍCIE 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 GENETICAMENTE 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 AUTOMÓVEL 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 Rápido 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 Erros Arroz 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 Palácio 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 Recebo 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 Resposta 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 Ordenar Ordenar Trigo Trigo Superfície Superfície Geneticamente Geneticamente Automóvel Automóvel Rápido 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 Arroz Arroz Palácio 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 Recibo Recibo Resposta 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 Sensato 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 Louco 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Dor 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 Terra 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 Pressa 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 Vida 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 Assistência 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 Sensato Sensato Louco Louco Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Ficar de pé Ficar de pé Dor Dor Terra Terra Pressa Pressa Vida Vida Advertir Advertir Assistência Assistência Aceitar 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 Honestidade 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 Engenharia 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 Piedade 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 Oxigênio 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 Energia 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 Joalharia 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 Traço 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 Esboço 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 Aceitar 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 Honestidade Honestidade Engenharia 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 Piedade Piedade Experimentar Experimentar Oxigênio 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 Energia 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 Joalharia 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 Traço Traço Esboço 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 Quer 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 Lifes Aferir 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 Levantar 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 Confundir 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 Morto 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 Membro 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 Cajado 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 Levant 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 Pele Cópia 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 De Quer 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 Ferir Ferir Levantar 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 Confundir 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 Fui Mer Fui Terra C dernier Cajado Briante Briante Pelo Pelo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Interromper 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Tudo 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 Parece Ovelha Maravilha 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 presente presente cachorro 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 círculo 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 arma de fogo arma de fogo interromper interromper faculdade faculdade tudo tudo parece parece ovelha ovelha maravilha maravilha presente 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 cachorro cachorro círculo 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 am m Obrigado.